no Bom Mandirá, em 0x0 aqui no Florestão, e essa é a segunda vez que chove esta tarde aqui. E parece que a chuva vem forte dessa vez, viu? Parece que a chuva vem forte dessa vez, e estava em condição de impedimento o jogador camisa número 8, Rodrigo, que saía depois de um lançamento, estava na banheira, não deu certo. Já vai bater aí a falta, o impedimento à equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tenta fazer as jogadas, tenta armar as jogadas aqui pela lateral direita, mas não consegue, já recupera a bola a equipe do Andirá, já sai aí jogando com o Moeda, camisa número 11. Moeda vai tentando aí a infiltração, ia tentando fazer a ligação com o ataque, mas não consegue, o árbitro marca a falta em cima do Moeda, camisa número 11. Já se prepara a equipe do Andirá para bater a peteca número 7, já faz a cobrança, já toca aqui para Alain, camisa número 6. Alain já faz a tabela, já encosta por ali, tenta o cruzamento, olho no lance, já tira ali o lateral esquerdo, Eric, já tenta fazer a ligação com o seu ataque à equipe do Vasco. Bola cortada, lateral, embate à equipe do Vasco da Gama. Esse é o Campeonato Acriano Sub-20, Campeonato Acriano Sub-20, última rodada, né, dessa primeira fase. As equipes que vão para a semifinal e querem levar a vantagem. Quem será que vence? Olha o Vasco da Gama, bola sobrou, olho no lance, bateu, defende o goleiro Riquelme. E no rebote quase, quase que a equipe do Vasco abre o marcador, Paulo Roberto. Ah, boa jogada, Cris. Falei no time do Vasco com o José Raílson, o José Raílson com o Gabriel. O chute, a defesa do goleiro Riquelme, ele deve ser o primeiro gol para o Vasco. Bola no fundo, levei o bastão 0x0. Já foi cobrado o escanteio, a equipe do Vasco vai tentando pressionar, mas perde a bola. Olha aí, pode ser um contra-ataque muito perigoso da equipe do Andirá. Já faz a jogada, puxa para o meio, a equipe do Andirá, retorna aqui com o seu lateral esquerdo. Já domina o camisa número 6, Alain. Alain vai carregando, está sozinho, sem marcação, toca para Moeda. Moeda já domina, já abre a bola para o meio, já alivia um pouco a jogada com o Rodrigo. Rodrigo, camisa 8, já levanta a cabeça, faz aí a tabela. A bola retorna para o jogador Valadão. Valadão já toca, já recebe aqui Alain, já toca no meio. Moeda se movimenta bem, a equipe do Andirá vai tentando envolver aí a defesa do Vasco. Camisa número 7 já domina. Essa bola, se for perdida aí, é perigoso, hein? Com certeza. Já faz o lançamento aqui para a esquerda, já vai nela o Alain. Alain vai tentar dominar, mas a bola sai. É apenas lateral que cobra a equipe do Vasco da Gama. E a chuva dá uma engrossada aqui no Florestão. Uma engrossada realmente a chuva. Aqui no estádio Florestão, jogando o Vasco da Gama e Andirá. Já vai pela esquerda mais uma vez o lateral Alain. Boa jogada do Bolinha. O Bolinha foi tentar ir para cima aí, mas a bola foi recuperada pelo Pedro. O Pedro já retorna, é apenas tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Dez minutos jogados, dez minutos jogados. Bola rolando, zero a zero. Andirá e Vasco da Gama. Esse é o campeonato sub-20, campeonato acriano. O Vasco da Gama ia tentando sair com a bola, já perdeu. Camisa número 7 vai tentando aí fazer a jogada. Era o Peteca, já perdeu a bola, retomou aí com o Rodrigo. O Rodrigo já vai tentar fazer a ligação, não conseguiu. Olha o contra-ataque do Vasco, pode ser perigoso. Chega com tudo. O zagueiro Ricardo dá um carrinho na bola. A bola bate no jogador do Vasco e sai. É lateral o que cobra a equipe do Andirá. Já vai bater aí o lateral, a equipe do Andirá. Demora demais e acaba jogando aí a bola na cabeça do zagueiro Vascaíno. Já corta para a lateral, lateral que vai ser cobrado pelo Eric. Camisa número 6 do Vasco da Gama. Já repõe em jogo. Eric recebe novamente. Já está na bola. Vai para cima, Eric consegue levar o primeiro, faz a tabelinha. Vai Eric cortando, costurando toda a zaga aí do Andirá. É derrubado. Derrubado e é falta. Falta frontal e perigosa para a equipe do Vasco da Gama. O Eric foi fazendo, costurando, levando todo mundo. E foi derrubado, Paulo Roberto. Falta, falta do zagueiro Ricardo, número 4, do time do Andirá. Quando o time do Vasco fazia uma boa jogada, jogava de infiltração. E vinha por lá com o Felipe Negão. Ele acabou tocado e indo para o terreno. Falta na frente da área, muito perigo. A goleira do Riquelvis que está preocupada junto da trave e direita do seu gol. 0x0 o Vasco e Andirá. 0x0 o Vasco e Andirá. Bola perigosa, falta perigosa. Já está ali na bola o camisa número 6, Eric, para fazer a cobrança. Do outro lado também, jogador Vascaíno. Um com a perna esquerda, o outro com a perna direita. Quem será que vai bater? A barreira já está posta. O goleiro está no centro do gol. O goleiro Riquelme. Bola perigosa. O gramado está liso. Vai bater ali no lance em cima da barreira. Bateu em cima da barreira. Bateu mal, a bola não passou. Já é dominada com o Rian. Rian tenta fazer a jogada. A bola já sobrou ali com o camisa número 8. Já armou para dentro. É o Vasco da Gama insistindo, tentando. Mas chega com aquele chutão e tira o jogador Alain. Camisa número 2, Andirá. Lateral para a equipe Vascaína. E haja água, meu amigo. Que chuva, que chuva. Você que está aí no conforto da sua casa, no celular, curtindo aí a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho. Essa é a FAC TV. FAC TV. Federação de Futebol do Acre. É isso mesmo. Com a coordenação de estúdio do nosso amigo Ulisses. Imagens e técnica Afonso Fernandes. Reportagem Paulo Roberto. E narração minha, William Crespo. 13 minutos e 40 segundos de bola rolando. A equipe do Vasco da Gama vai bater mais uma falta lá pela lateral esquerda. Bola já cobrada. Buscando ali o camisa número 11 da equipe do Vasco. Mas a zaga tira e a bola sobra fácil para o goleiro Riquelme. Riquelme tem pressa. Já sai jogando. Já sai jogando com o camisa número 4, Ricardo. A bola já é lançada lá na frente para o Peteca. A Peteca ia tentar, mas a bola correu demais. Escorregou. E saiu para a lateral. Lateral que a equipe do Vasco da Gama vai cobrar. Paulo Roberto, e essa chuva atrapalha um pouco o Clássico? Crespo, não estou te intervendo. O que foi? Essa chuva atrapalha um pouco o andamento do jogo, Paulo? Sim, sim, Crespo. Atrapalha muito, porque aí o campo fica escorregadinho, a bola mais rápida. A movimentação dos jogadores também. Passa a ser uma preocupação quanto aos choques, as jogadas aquelas mais ríspidas. O árbitro tem que ficar atento para ver se rir o que é falta e quando não é. Quando é um choque. O estado acarretado pela situação do gramado e quando é realmente uma jogada de ter o atleta visa atingir o seu companheiro. Mas vamos esperar o Antônio José Moreno, que está conduzindo o espetáculo, leve a contento, leve a ponteiro. Exatamente, o gramado fica pesado, escorregadinho e as duas equipes com certeza não vão ter aí um desempenho tão bom como se o campo estivesse seco. Mas apesar que a infiltração aqui é muito boa no gramado do Florestão. Vai a equipe do Vasco caindo lá pela esquerda. Mais uma vez as suas jogadas perigosas. Tenta fazer o lançamento, buscando aqui o Halisson, camisa número 11. A bola vai sobrando para Halisson. Halisson, frente a frente. Levantou na área o camisa número 2, João Pereira. Tentava fazer o levantamento na área. Não conseguiu. A bola retorna aqui com o zagueirão, camisa número 3, Rian. Rian tenta jogar a bola que é cortada pela zaga do Andirá. O Vasco da Gama pressiona. Vai tentando aí fazer as jogadas. O Vasco da Gama vai para cima do Andirá. Vai tentar aí mais uma bola levantada na área. Mais uma vez cortada fácil pela equipe, pela defensiva do Andirá. Já vai saindo o Andirá tentando a jogada. Olha aí, o arremate de longe, de longe do Deba. Camisa número 4 do Vasco. A bola sai pela direita do goleiro Riquelme do Andirá. É só tiro de meta. Tiro de meta que já foi cobrado. E olha, uma chuva de vento, hein? Uma chuva com bastante vento, vento forte aqui no Florestão. Já ia tentando a jogada ali, o Moeda. A bola bateu no jogador do Vasco da Gama. Lateral já está preparado aí para fazer a cobrança. Alain, camisa número 6 do Andirá. Já cobra procurando Moeda. A bola já abre no meio. Moeda domina aqui pela esquerda. Já tenta fazer a tabela a equipe do Andirá. Olha aí, que boa jogada, hein? Pode ser perigosa. Moeda, camisa número 11, Moeda. Vai para cima. Tenta levar a equipe do Vasco. E a chuva aperta. A chuva aperta muito. A equipe do Vasco vai tentando se defender. Consegue. Tenta abrir aí a jogada. Os dois jogadores se trombam. Caídos no chão. O árbitro para o jogo para ver. Camisa número 3, que é o zagueirão Valadão. Em cima do 9, Gabriel. O árbitro já deu bola ao chão. E o jogo continua. A equipe do Andirá domina a bola. Vai fazendo aí a inversão de jogo. A bola já vem aqui para a lateral com o Alain. Camisa número 6. Alain encontra bem ali no meio. O camisa número 7, Peteca. Arrisca de longe. E defesa do Raimundo Borges. Um arremate quase, quase perfeito aí do camisa número 7, Peteca. Ele arriscou e acertou um belo chute. E a defesa do Raimundo Borges foi fantástica. Escanteio que a equipe do Andirá vai cobrar. Daqui a pouquinho eu quero saber do Paulo. Esse chute quase, quase, hein. Vai bater a equipe do Andirá mais um escanteio. Bola levantada na área. Olho no lance. Opa! O goleirão bota novamente a bola para a linha de fundo. A equipe do Andirá aperta. A equipe do Andirá aperta. Vai tentando aí, aos 18 minutos, fazer abrir o marcador aqui no Florestão. E um vento forte. Uma tempestade aqui no Florestão, meu amigo. Não está de brincadeira, não. Escanteio cobrado. Olha a bola sobrou. Errou o chute. O jogador da equipe do Andirá. Estava sozinho, papai. Já começa aí trabalhando. Agora está ficando o gramado pesado. A bola está parando. Isso é um perigo. Isso é um perigo na hora das jogadas. Tem que botar um pouco mais de força agora. Na hora de fazer os toques. Vasco da Gama vai tentando a tabela. Olha aí. Já virou lama. Vai o Moeda tentando a jogada. Colocou a bola. Foi empurrado. Já marcou a falta o árbitro. Falta em cima do zagueiro da equipe do Vasco da Gama. Paulo Roberto. A gente está vendo aí que o gramado já está prejudicando o andamento do jogo. A bola tem que ser tocada com mais força, Paulo. Exato, Prespo. Já começam a surgir aí as primeiras postas de água no gramado do Florentão. Sabemos que é uma drenagem muito boa. Mas pela drenagem de água, a chuva, que é intensa, é forte. Há mais de 10 minutos, nessa vez que eu estou aqui, já traz aí o primeiro prejuízo para o estado do gramado. E algumas partes do topo, a bola já não rola. Agora só lembrando, Prespo, hoje é 31 de agosto. Período que sempre fecha o mês de agosto com chuva. Dessa envergadura, chuva desse tipo, temporal, nesse final de tarde, dessa vida na capital da Criança. Exatamente. Fechando aí o mês, 31 de agosto. E hoje a água resolveu cair com força. E estreia aqui para o narrador William Crespo, hein? Narrar aqui em cima com vento, com chuva. Não é brincadeira não, meu amigo. Mas vamos lá, vamos lá. O espetáculo está aí. Você está assistindo. Você não perde um lance. Nenhum momento aqui na FAC TV. A FAC TV, para você que quer assistir, compartilhar com os amigos, acompanhar as emoções do Campeonato Acriano Sub-20, Campeonato Acriano Profissional, os jogos da Série D do Brasileirão. Você pode entrar aí, acessando o site elevensportes.com. Mais um escanteio para a equipe do Andirá. A equipe do Andirá pressiona. Já teve vários escanteios, a equipe do Andirá, várias oportunidades de fazer o gol. O Vasco da Gama está recuado, está acuado no seu campo, o Vascão. A equipe do Andirá, nesse momento, melhor no jogo. Vai ser cobrado o escanteio. Olha, bola forte, olha no lance. Tirou o goleiro. Mas fez falta, falta em cima do Raimundo Borges, o goleiro do Vasco da Gama. Quem fez a falta ali foi o camisa número 9, Gabriel. Mas foi bem cobrado aí o escanteio. Quase, quase, hein? Uma oportunidade para a equipe do Andirá. Mais uma. O Vasco da Gama vai tentando sair do sufoco. Então está marcando aí pressão em cima do Vasco da Gama, a equipe do Andirá. Já toca a bola, tentando fazer a ligação, a equipe do Andirá. Corta parcialmente a equipe do Vasco da Gama. Olha aí o bom corta-luz, olho no lance. Que bola metida para o meio da área. Vai tentar o gol, Gabriel. Gabriel, demorou demais, Gabriel. Poderia ter arrematado na primeira. Uma bela jogada da equipe do Andirá. Quase, quase. O Andirá pressiona, pressiona mais o Vasco da Gama. E agora caído aí no meio, no meio do campo, o jogador do Vasco foi derrubado pelo atleta do Andirá. Falta que vai ser cobrada pelo Vasco da Gama. Paulo Roberto, bem melhor a equipe do Andirá nesse momento no jogo, hein? O Crespo, o Andirá está com o que tem de melhor dentro da competição. A sua equipe principal, como o Eda, o Marcos Vinícius, que é a camisa nova do time do Andirá. Olha só, a jogada tem necessidade. A bola já do lado, uma jogada perdida. E com isso o Andirá aproveita, além de dar um andamento na sua preparação, para jogar contra o Vasco. O Vasco vem com o time alternativo. Então o Vasco toma suporte, teve um bom início. Mas depois o Andirá começou a coordenar melhor as ações do gramado. E com isso o Andirá está mais perto de marcar do que propriamente a representação do Vasco da Gama. A priori, a chuva parece ter dado uma acalmada. É isso aí, Paulo. É isso aí. A chuva dando realmente uma tréguazinha aqui. E a gente vê aí algumas poças de lama já dentro do gramado. Mas vamos ver agora se vai funcionar aí o sistema de infiltração. Vamos ver se vai funcionar o sistema de infiltração aqui do Florestão. Vai tentando sair jogando aí a equipe do Vasco. Mas a bola só fica no pé do Andirá. O Andirá está muito, muito, muito bem. Com certeza nesse momento no jogo. Mandar um abraço aqui para o pessoal em Vazia Paulista, São Paulo. Obrigado, obrigado pelo carinho. Muita chuva, disse o Raul. Com certeza, Thaís também, um grande abraço. Obrigado por estar conectada e ligada aqui na FAC TV acompanhando as emoções do campeonato acriano sub-20. Vai a equipe do Vasco. Ia tentando aí mais uma jogada do Andirá. O Andirá com posse de bola. Bem mais posse de bola do que o Vasco da Gama. Bola ao alto. Subiu aqui o lateral esquerdo, que é o Alain. Já tentou botar a bola ali com moeda. Domina a bola, prensada. Com camisa número 7, peteca. Sobra para o goleiro Raimundo Borges da equipe do Vasco, que já despacha para frente. Pegou na bola aí o Felipe Negão. Ia tentando, mas a bola já sobra mais uma vez para o Andirá. Olha aí, boa jogada da equipe do Andirá. Mas chega bem ali o Eric, consegue tirar. O Vasco da Gama domina ali com o Hallison. Hallison já faz aí a tabela, voltando a bola. A bola é ditada para a lateral. O Vasco não consegue sair jogando. O Vasco está apertado aí pelo Andirá. Já cobrou o lateral. Olha que boa bola, hein? Invadiu a área. Tentou fazer o cruzamento. Cortou a equipe vascaína. Mais um escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Andirá. Mais um escanteio para a equipe do Andirá. Vai bater ali pelo lado direito do campo. Mais uma bola que vai ser alçada na área da equipe do Vasco da Gama. Bola perigosa. Pode ser, pode ser agora. Cruzamento feito. Olha aí. Tentou aí dar um voleio, mas não conseguiu. Boa bola recuperada pelo Vasco. Pode ser um contra-ataque perigoso. Mas a bola está aí se segurando no meio. Tem que botar mais força no pé. Já vai saindo aí o Vasco da Gama. A bola ia sendo tocada para o Felipe Negão. Ele parou, mas não foi. Despacha a zaga do Andirá. A bola sobra com o Vasco da Gama. O Vasco vai tocando. Já no meio. Bom domínio aí do Beló. Tentou fazer a ligação ao Beló. Tira, afasta o perigo. O lateral Alain. Camisa número dois da equipe do Andirá. Escanteio. Escanteio para o Vascão. O Vascão até que enfim consegue chegar. Depois de vinte e sete minutos o Vasco chega. Primeiro escanteio do Vasco no jogo. Já vai caminhando lá para a bola. O camisa número sete que é o Beló. Beló já vai pegar a bola para alçar na área do Andirá. E os refletores se acendem aqui no Florestão. Já estava escuro. Já não estava enxergando direito, viu? Vamos lá. Bola vai ser cobrada na área do Andirá. Escanteio para o Vasco da Gama. Olha a jogada ensaiada. Já chegou o Rallison por ali. Bola cruzada. Olho no lance. Desviou. Goleiro. Pega. Que perigo. Que perigo. Numa bola cruzada na área. Desviou. Na cabeça do zagueiro do Andirá quase que pega. O goleiro Riquelme de surpresa. O Riquelme teve que se esticar todo. Se esticou todo e fez uma bela defesa. Tirando a bola. É novo escanteio para a equipe do Vasco da Gama. Já preparado para bater. O camisa número sete Beló. Mais uma vez vai ir tentando a jogada ensaiada. Levantou agora na área. Subiram os zagueiros da equipe do Andirá. Fizeram o corte. Bola já sobra ali com a equipe do Andirá. Tenta tirar no pé de ferro ali. Ganhou. A equipe do Andirá já tenta sair jogando lá pela direita. Vai levando a bola. Boa jogada. Abriu o jogo. Levanta a cabeça. A equipe do Andirá. Já vai tentando aqui fazer o lançamento. A bola sobra com o camisa número onze que é o Moeda. Derrubado o Moeda. Falta. Falta. Falta para a equipe do Andirá. Falta perigosa. Falta quase quase frontal. A equipe do Vasco da Gama. Quem estava ali e fez a falta foi o Pedro. Camisa número oito. Roberto Roberto. Fala Roberto. Você enxergou essa falta também, meu amigo? Eu acho que não. Ele não foi falta. Porque aquilo que eu estava comentando há pouco com você. Ele vai ter que ter... Estamos reconectando aqui com... Falta cometida. Falta cometida pelo jogador Moeda. É isso aí, Paulo. Cortou um pouquinho aqui a nossa conexão, mas... Deu para entender aí o final. Com certeza. Já vai Moeda bateu longe, longe da meta do goleiro Borges, da equipe do Vasco. Essa é a FAC TV. Você curtindo aí as emoções do campeonato acriano 2021 sub-20, que garante vaga para a Copa do Brasil. E também para a Copa São Paulo e juniores. É isso mesmo. As equipes vão disputar aí as semifinais. Quem será que se classifica em segundo lugar, em terceiro? Já temos aí o Galvez e o Atlético Acriano garantidos. Temos também o Vasco e o Andirá. Mas quem será que vai ter a vantagem do empate? Lá vai a equipe do Andirá tentando. Saiu bem o goleirão Borges, da equipe do Vasco da Gama. Já faz a reposição, Borges. A bola já vem aqui com o Felipe Negão. Tentou de cabeça o Felipe. A bola já sobra ali para o Valadão. O Valadão tenta tirar. É lateral que vai cobrar João Pereira. Camisa número 2 do Vasco. Já coloca ali a bola nos pés do Felipe Negão. João Pereira tenta fazer a jogada. Corta a equipe do Andirá. É mais um lateral para a equipe do Vasco da Gama. João Pereira já faz a reposição. Já vai tentando trabalhar ali o camisa número 8, que é o Pedro. Pedro é enganado pela poça de lama. Não consegue sair jogando aí a equipe do Andirá. Lá vai o Vasco. Bom jogador esse Zé Halisson. Tenta o chute. Em dois tempos, o goleiro Riquelme faz a defesa. Uma bela investida da equipe do Vasco da Gama. Mais uma vez chegando devagarzinho, hein, Paulo Roberto? Sim, o Vasco vem chegando aos poucos, né? A chuva que tinha dado aquela trégua parece querer voltar novamente. Mas o Vasco, aos poucos, vai equilibrando o jogo. O campo já começa a assinar o que vai secar rapidinho. Vamos esperar que realmente o campo possa voltar só na normalidade. porque o Vasco e o Andirá, em que pese, com toda a situação deste momento, chove bastante aqui na região da Floresta Sul. Acredito que em toda a cidade o Vasco equilibra o jogo. O Vasco é um tentando equilibrar o jogo. Estava sendo pressionado pelo Andirá. Teve dois bons lances aqui, com certeza. Quase, quase consegue abrir o marcador. A equipe do Andirá deu uma estacionada no jogo. Agora se defende. O jogo de dois lados, né? Tivemos aí a equipe do Andirá apertando bastante. O Vasco também, agora, com duas oportunidades boas. Jogador caído no chão. Jogador caído no chão da equipe do Andirá. Ele acabou sendo atingido ali pelo defensor do Vasco da Gama. Daqui, não deu pra ver bem quem é precisar, mas quem tava lá era o Blyde, na jogada com ele, né? O Blyde, jogador, jogador, jogador com ele. Mas o Vinicius já está de pé, né? O árbitro agora vai dar a bola ao chão, porque a bola pertence, pertence na hora que foi fanada, ao time do Andirá esporte público. É isso aí, já está com a bola o Andirá. Já tentou fazer a ligação ali, o camisa número oito, o Rodrigo. Faz aí a virada, tentando buscar o Moeda aqui pela esquerda. A equipe do Andirá, o Vasco da Gama, consegue se recompor. Já sai jogando ali com o Blyde. Blyde tenta fazer a ligação na esquerda, mas não consegue. É lateral, lateral que vai ser cobrada pela equipe do Andirá. Trinta e três minutos jogados. Zero a zero, Andirá zero, Vasco da Gama também zero. Campeonato Acreano sub-20. Já vai tentando aí uma jogada de efeito a equipe do Andirá. Corta o Vasco da Gama. Realmente a água no campo, a drenagem não funciona ainda, hein? A água no campo atrapalha aí, os toques, está atrapalhando um pouco o jogo. O jogo fica pesado, fica truncado. Vai tentando aí sair jogando a equipe do Vasco da Gama, mais uma vez enganada pela água. Bola lançada aqui para Felipe Negão. Não saiu, Felipe Negão arranca pela direita. Vai tentar o cruzamento, fica fácil ali para o Valadão. Valadão já toca aqui para o João. Toca aqui para o Camisa 6, Eric. Mas a bola saiu. Bola com o Juno Negão. Pediu a falta, não aconteceu. É o Moeda, já levou um, levou dois. Moeda tentando a jogada individual e o árbitro atrapalha, hein? Estava no local errado, hein, professor? Não poderia estar aí, não. Seria uma boa jogada para a equipe do Andirá. Está caído ali o Camisa 10, Felipe Negão. Reclamando muito aí de uma entrada dura, uma entrada por trás. Paulo Roberto, chegou duro aí o jogador do Andirá. Foi falta? É, uma jogada normal ali no Felipe Negão. Ele mais se machucou na queda do que propriamente na disputa contra a pessoa do Andirá. Aí na jogada seguinte o Moeda saiu driblando metade do time do Vasco. E quando foi fazer o toque, a bola acabou tocando no Antônio José Morena. Ele parou, como determina a regra, já que a bola foi para o Vasco da gama e deu a bola novamente para o Andirá. Segue 0x0, agora falta do jogador Peteca em cima do Pedro, anotada pelo Antônio José Morena. Está aí, falta em cima do Pedro. Falta já vai ser cobrada pelo Vasco da gama. Já está de pé aqui o Felipe Negão. Já tenta fazer a ligação lá no meio. Sai bem ali o Camisa número 4, que é o Ricardo. A bola sobra para a equipe vascaína. Já fica ali com o Camisa número 7, Peteca. Já tenta fazer a ligação aqui com o Moeda. Moeda vai para cima, pressionando o João Pereira, que tira a bola para a lateral. Comemora como se fosse um gol, né, João? Tirou a bola para a lateral, impedindo aí o perigo do ataque da equipe do Andirá. Já vai cobrar aqui o Camisa número 6, Alain. Pode falar, Paulo. Olha só, Renato, a retificada aí. Esse lateral direito do Vasco, que tem João Pereira aí na formação, é Jairo. Os caras passaram errado, meu amigo. Vou te contar, os caras brincam com a gente, Alain. Pois é, e eu chamando ele de João Pereira. É o Jairo. Vamos corrigir aqui, então. Já está ali a disputa com o Felipe Negão, no meio. Agora o Pedro, camisa número 8, domina. Pedro toca mal, toca mal. Entrega de graça aí para o Peteca. Toca de graça para o Peteca. Já perde a bola a equipe do Andirá com o Moeda aqui na esquerda. Fez o giro, Moeda, levantou a cabeça. Faz o passe, bom passe. A equipe do Andirá. Já chega o Vasco pressionando. Já rouba a bola. A bola sobra ali com o Bolinha. A Bolinha faz o pé de ferro. Na verdade era o camisa número 8, Rodrigo. A bola sobra na esquerda com o Vasco. O Vasco vai descendo com o perigo. Lá pela lateral esquerda. Pela esquerda do seu ataque. Fez jogada individual boa. Tentou o cruzamento. É escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco veio com o perigo. Mais uma vez. Lá pelo lado esquerdo, hein, Paulo? O Vasco trabalha bem. Aquele setor. Na hora do cruzamento, o lateral Alain do time do Andirá chegou. Travou o Raílson. Aí a bola foi para o fundo. E para o número 7 da Cruz de Malta para a cobrança que é o Glorioso Beló. Aí mais uma vez o Beló. Camisa número 7. Batedor oficial aí de escanteios da equipe do Vasco. Será que vai ter jogado ensaiada ou vai ser levantado direto na área? Olhe no lance. Bola levantada na área. Corta a equipe do Andirá. Olha o levantamento. Tinham dois jogadores do Vasco. Quase, quase, quase que o Vasco da Gama chega. Ficou olhando a equipe do Andirá. E a equipe do Vasco quase chegou. Estavam reclamando aí de algum lance. Mas o lance foi normal. Seguiu. Tiro de meta para o Riquelme, Paulo. O Deva, o número 4, o jagueirão do Vasco da Gama e o Pedro, passaram por essa bola. Se alguém, pelo menos, assopra ela, ela entra no gol do Riquelme. Porque a defesa do Andirá falhou e falhou por completo na jogada depois do cruzamento. E veio lá do lado feito pelo Eric. Quase, quase. O Vasco na frente, 0 a 0. Exatamente. Deu um apagão ali. Deu um apagão na equipe do Andirá, na defesa. O Andirá vem novamente com a bola. Tentando aí o cruzamento para dentro da área. Recupera a bola a equipe do Vasco. Olha o lançamento aqui para o Felipe Negão. Está sozinho com a camisa 10. Pela direita. Vai chegando o Vasco da Gama. Levantou a cabeça. Felipe Negão. Vai no mano a mano. Tentou a bola ali com o Gabriel. Camisa 9. A bola cortada. É mais um escanteio. Escanteio agora aqui pelo lado direito do ataque do Vasco da Gama. Já vai chegando na bola o Felipe Negão. Camisa número 10. O Vasco vai chegando. Pode falar, Paulo. Rapaz, a confusão está formada. O 11 é que é o Jairo, tá bom? O Zé Halisson não está em campo. O 2 continua sendo o Glorioso João Pereira. Então volta tudo como era antes. Vamos nessa hora. A bola é alçada na área do Andirá. Bem cobrado ali o escanteio. Mas sobra. O Andirá vai carregando a bola. Pode ser um contra-ataque perigoso. Se a bola estivesse correndo direitinho, mas o gramado está muito molhado, muito pesado. É cortada a bola lateral que pertence à equipe do Andirá. Já vai ser cobrado. Você curtindo as emoções do Campeonato Acreano Sub-20. Aqui no Florestão, pela FAC TV. Convide todos os seus amigos, familiares, todas as pessoas. Compartilhe os links. Elevensportes.com. Acompanhe todo o futebol acreano. Campeonato Acreano Profissional Sub-20, Sub-17. Série D. Tudo você assiste aqui, ao vivo. Vai tentando aí o Andirá, mais uma vez. Bola recuperada pelo Vascão. Já tocando ali o Vasco. Com o seu lateral, Eric. Camisa número 6. Eric já faz a reposição aqui no meio campo. Já volta com o setor defensivo do Vasco. Já vai tentando aí o Felipe Negão. Conseguiu ganhar bem, mas já perdeu. Bolinha recupera. Já faz aí a ligação no meio. Bola com moeda. Camisa número 11. Já faz a abertura. Boa bola. Vai carregando aí o Bolinha. Chega nele, Pedro. Recupera. Olha que furada. Olho no lance. Fez um giro moeda. Partiu com a perna direita. Pênalti. Penalidade máxima. Anotou na marca do Cal. É na marca do Cal. É pênalti. Bateu na mão. É pênalti, Paulo Roberto. Pênalti. Jogadores do Vasco reclamam, mas não tem o que reclamar. O erro do time do Vasco. O malo girou. Essa bola, não sei se ia pro gol. Se entrar. Aí o jogador número 5 do time da Cruz de Malta, que é o Bley, agachou lá, meteu a mão na bola. O árbitro tava muito em cima, só que ele demorou um pouco, demorou um pouco pra marcação. Tem a chance, o time do Andirá, de abrir o marcador aqui no Florestão. Penalidade marcada, com certo atraso, mas com acerto pelo árbitro Antônio José Moreno. O malo número 10 é quem se encarrega pra cobrança. Tá aí então, se preparando, o malo número 10. Vai com a perna esquerda aí, pra cima do Raimundo Borges, o goleiro do Vasco. Quem será que ganha essa disputa? O goleiro ou o atacante? Já vai Marlon, caminhou. Preparou, bateu, tá lá! Gol! Do Andirá! Marlon, camisa número 10, caminhou com tranquilidade pra bola. Bateu do lado esquerdo, sem chances, para o goleiro Raimundo Borges. Que pulou na bola, mas bateu bem o Marlon. Bem batida, abrindo o marcador aqui no Florestão. Agora o Andirá tem um, Vasco da Gama, tem zero. Paulo Roberto, bem cobrado o pênalti pelo camisa 10. Pé esquerdo, peito no pé, pancada, bola de segurança, canto esquerdo, como manda o figurino na meia altura. O goleiro do Vasco, que tem uma boa estatura, foi pra bola, mas demorou muito a cair. Quando foi, ela já vinha voltando das redes. O Vasco toma o gol. O Andirá sai na frente, caminhando pro final desse primeiro tempo. Esse campeonato sub-20 aqui da Federação de Futebol no Florestão. Tá aí, com esse resultado, o Andirá vai se classificando aí em segundo lugar, né? E vai abrindo a vantagem de poder jogar pelo empate nas semifinais. O Vasco vai ter que correr atrás desse marcador, pra tentar aí obter essa vantagem na semi. Vamos lá, Vasco da Gama, vai tocando a bola aqui no meio campo. Essa é a parte mais prejudicada aí do gramado, onde a bola fica mais presa. Tentou aí o Moeda fazer a ligação, já vai mais uma vez o Marlon. Lá vai com ele lá, o camisa número 6, Eric, foi atropelado. O jogador Eric falta, que vai bater a equipe do Vasco da Gama. Mas tem saído aí, a gente tem visto, Paulo Roberto, que o gramado tá prejudicando a saída de bola do Vasco da Gama, hein? Várias vezes a bola parou na poça de lama. É, o Vasco tá atacando pro lado do campo, a região que tá mais congestionada com a chuva, com as poças da água, mas como já cessou, logo logo que vai tá normal. Então, o Andirá tá levando a uma certa vantagem, que tá atacando pra parte do campo que tá mais enxuta. Mas isso aí, o Vasco tá querendo conduzir a bola, e aí você já percebe que falta aquela orientação na base. Campo do jeito que tá, jogador não conduz bola, tá impedido, tá impedido. Jogador não conduz bola na situação que está. Você procura tocar, procura sempre tocar ela fora do gramado. E o Vasco, os jogadores homens de armação do time do Vasco da Gama querem conduzir a bola. E isso tem que complicar de muito o time da Cruz de Mala. Exatamente, exatamente. Tentou fazer o toque aqui, o jogador Felipe Negão, a bola sobra lá com o Pedro. Ia tentando mais uma vez a equipe do Vasco fazer o toque curto, não deu certo. Peteca já recupera a bola, já abre pro camisa número 9 Vinícius. Ia tentando o Vinícius, mas a bola correu demais. E é lateral pra equipe do Vasco. Tá aí, subiu a placa. São dois minutos de acréscimo. Dois minutos, vamos até 47 desse primeiro tempo. Andirá 1, Vasco da Gama 0. Campeonato Acriano Sub-20. Já vai trabalhando aí a bola, a equipe do Vasco. É falta que vai ser cobrada pela equipe vascaína. Já tá lá se posicionando na bola o camisa 6L, que já fez a cobrança rápida. Vai tentando o Vascão, vai pra cima. Gabriel tenta fazer o domínio. Já toca a bola com o Beló. Já chega e recupera a bola, o zagueiro da equipe do Andirá. Já faz o corte. Domina o Andirá. Já tenta sair do sufoco o Andirá. A bola recuada ali pro goleiro Riquelme. Riquelme dá um chutão. A bola sobra ali com o Vasco, mas é cortada pela equipe do Andirá. Lateral que vai bater a equipe vascaína. O seu lateral esquerdo, Eric, já está na bola. O Vasco vai tentando nesses últimos minutos um empate. Vai vencendo o Andirá por um a zero, gol de pênalti. Batido pelo Marlon. Camisa 10. Vai o Vasco da Gama. Vai tentando a investida no mano a mano. A bola sai mais uma vez. É outro lateral. Já cobrado. Já tenta levantar na área, mas a bola sai. Sem perigo. Tranquila para o goleiro Riquelme. Que vai bater o tiro de meta. Já estamos quase, quase no final. Já vai pedir a bola o hábito da partida. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo de Andirá um. Vasco da Gama zero. Campeonato Acriano sub-20. Aqui no Florestan. Daqui a pouquinho teremos as emoções do segundo tempo. Quem será que vence? Qual é a sua torcida? Você que está em casa, deixe o seu comentário. Você que está assistindo no seu celular. Em qualquer canto da cidade. Em qualquer canto do nosso país e do mundo. Você pode acessar. www.elevensportes.com Compartilhe o nosso link. E venha curtir as emoções do Campeonato Acriano. De futebol sub-20. Assista também o profissional. Que está aí na sua reta final. Quem serão as equipes que vão se classificar? No Campeonato Acriano Profissional 2021. Teremos as emoções também do Campeonato Brasileiro da Série D. O Galvez se classificou. O Galvez passou de fase. Vamos torcer aí para que o Imperador consiga êxito. Né Paulo Roberto? É, essa é a expectativa de todos nós. Eu vou ser ligado aqui na FAC TV. O Galvez já garantiu. Falta definir se o Galvez vai ser terceiro ou quarto. A rodada do fim de semana é quem vai dizer tudo isso. Hoje o Galvez é terceiro. Estaria enfrentando supostamente na terceira posição. Um time do Pará. Que seria o Paragominas. Está entre o Paragominas e o 4 de julho. O terceiro. O segundo e o quarto do grupo. É um grupo A2. Então, fim de semana, o Galvez joga aqui na Arena da Floresta. Contra o Castanhal. Já o Benarol, que é o quarto colocado, vai jogar em Manaus. Recebe o Grêmio Atlético Sampaio de Boa Vista, Loraima. É aguardar, deixar o desfecho. E com a proporção que os jogos foram ocorrendo, a gente vai informando o torcedor, o telespectador, o ouvinte, sabendo ali quem pode ser adversário do nosso representante na segunda fase do campeonato brasileiro. Hoje seria, se o Galvez for o quarto, o Guaraní de Sobral, lá do interior do Ceará. O Galvez sendo o terceiro, é o segundo colocado do grupo de lá. Seria o time do Paragominas, ou até mesmo o 4 de julho, lá do Piauí. Essa é a dúvida. Vamos aguardar. O fim de semana vai ser daqueles. Vai ser de expectativa, porque todos os jogos serão realizados às 5 da tarde, hora de Brasília. Às 17 horas, hora de Brasília. Tudo no mesmo horário do grupo 1 ao grupo 8, no campeonato brasileiro da Série D. E, Paulo Roberto, teremos rodada do campeonato acreano também amanhã. Jogos decisivos aí para classificação, para o término nessa primeira fase e classificação para o segundo turno, não é isso? É, o campeonato acreano chega naquela fase decisiva de primeiro turno. Como você é sabedor, o telespectador também, vencer o primeiro turno, meu amigo, tu já vai ter credenciado a Copa do Brasil, a Série D e a Copa Verde do próximo ano. E tu já vai botar no caixa aí algo em torno de R$ 650 mil. Hoje, é esse valor. Mas quem sabe não venha o reajuste aí, no próximo ano, para a Copa do Brasil? Essa é a ambição de todos eles. Menos do Nauas, do Andirá. Era, antes de começar a competição. Hoje, do Maitá, é a ambição do Atlético, a ambição do Rio Branco, do Galvez e do Vasco da Gama. O Vasco não chega mais no título. O título está sendo disputado entre o Atlético, que é o líder, com 16 pontos do primeiro turno, gente. O Maitá, vice-líder, 14 pontos. O Galvez, com 13, são esses três. O Rio Branco já não tem mais condições de chegar ao título do primeiro turno do Campeonato Estadual. Luta para chegar lá, entre os quatro, que somente vão passar para o segundo turno. Então, nesta quarta-feira, às 5 da tarde, a Arena tem o Maitá, buscando a liderança, botar a liderança do primeiro turno contra a representação do já desclassificado Nauas de Cruzeiro do Sul. Mas o Nauas querendo fechar da melhor maneira possível a sua participação no Campeonato 2021. O Nauas, que teve uma série de problemas, mas nos últimos dez dias recebeu o aval da Vigilância Sanitária do Município, que teve a intervenção direta do Secretário Municipal de Saúde, o Frank Lima, até mesmo do prefeito do município de Rio Branco, de Ambucalor, para que o Nauas retornasse. Para se ter uma ideia, o Nauas estava alojado aqui numa instituição cedida aqui, uma instituição evangélica cedida pelo pastor ao Nauas, e os jogadores estavam já com os dias contados. O presidente do Nauas chegou a ameaçar, a entregar um documento, pedindo para sair da federação, isso como ainda faltavam dois, três jogos para a equipe realizar no Campeonato Estadual. Mas tudo foi equacionado, o Nauas voltou ao alojamento do Florestão, e joga suas despedidas amanhã contra o time do Maitá. Às sete da noite, aí sim, a chapa vai se esquentar, porque aí o Atlético é o líder contra esse Galvez, que vem caminhando atrás ainda de ser campeão do primeiro turno e com chances, porque só vai depender do Galvez e também de uma sequência de resultados para ele conquistar o campeonato. O Galvez tem seis pontos em disputa, tem 13, caso vença, chega só a 19. O Atlético pode chegar a 21, só depende de si. Chegar a 21 ele é campeão, tá bom? No primeiro turno, o Maitá só chega a 20, vai ter que vencer todos os jogos e depender do tropeço do Atlético. Então esse jogo, os dois jogos de amanhã, o Maitá e Nauas, Atlético e Galvez, serão contados aqui na FAC TV. Exatamente, grandes emoções então para você do Campeonato Acriano Profissional 2021. Paulo Roberto, vamos falar agora, eu quero a sua análise desse primeiro tempo da equipe do jogo Andirá 1, Vasco da Gama 0. O que você achou do jogo, apesar da tempestade que tivemos aí no começo e o gramado pesado, Paulo? O Crespo e o telespectador foi um jogo interessante, mesmo com a forte chuva que desabou aqui na região da Floresta Azul, e acredito que em toda a cidade, nesta tarde e noite já da terça-feira, nós tivemos um jogo movimentado. O Vasco teve as suas chances, o Riquelis trabalhou, trabalhou muito. Do outro lado, o goleiro João Borges também trabalhou bastante, o goleiro do Vasco. Os atacantes fizeram por onde as defesas foram acionadas e o Vasco, num erro de marcação, num erro de posicionamento, acabou cometendo uma penalidade e tomou o gol. Depois disso aí, quando o Vasco naquele momento equilibrava as ações, o Andirá foi um jogo que teve, foi alternando, alternando. Uma hora o Andirá tinha uma certa pressão diante do Vasco, aos poucos o time equilibrava, passava a pressionar o time do Andirá, mas só que o Vasco ficou muito, porque estava na parte onde se tem mais água, nesse momento aqui no gramado Florestão, poças d'água, e jogadores não tiveram aquela imaginação de evitar conduzir a bola. Foram conduzir a bola, isso aí complicou bastante. Mas um jogo interessante nesse primeiro tempo, e agora na volta para o segundo tempo, depois da chuva, foi bom ter aquela esfriada, porque estávamos aí com 35 graus, sensação térmica de 38, 39, amigo. E agora vamos aguardar aí o segundo tempo mais produtivo, tanto de um lado quanto do outro. É um jogo onde se vê, mesmo o Vasco, mesmo o Vasco, com um time alternativo, mais que vem, nem todos que estão aí, estão no time reserva. Tem alguns titulares, que é o caso do Pedro, que vai sair agora, viu, o Pedro está saindo de campo, e entre outros jogadores do técnico, Ozeão Moreira. Tá aí então, o Pedro vai ser substituído, vai entrar aí o camisa número 15, já entrou no jogo, na verdade, que é o Sayuki, né? O Sayuki, camisa número 15, Sayuki, entra no Vasco da Gama, né? Já faz aí essa alteração, a equipe do Vasco, que já retorna ao gramado. E a equipe do Andirá ainda está no alojamento, está aí, né? Está ali no alojamento, esperando não sei o quê, porque o árbitro já deu o apito, já mandou que os jogadores, já pediu que os jogadores viessem para o segundo tempo, né? Desse jogo aqui do Campeonato Acreano. Vamos aqui à classificação parcial, nesse momento o Galvez é o primeiro, com 16 pontos, o Vasco, com a derrota, tem apenas 13, o Andirá, com essa vitória, está indo a 15 pontos, está ocupando a segunda colocação, e o Atlético Acreano, que é o quarto colocado aí e classificado já, tem 9 pontos com a vitória, e teve agora pouco. Já está retornando ao gramado a equipe do Andirá. O Andirá que vai vencendo o Vasco da Gama por 1 a 0. Gol marcado de pênalti. Pênalti convertido com categoria pelo Marlon, camisa número 10. Essa é a FAC TV. FAC TV para você acessar aí o www.elevensportes.com. É o Luiz, camisa número 15, é isso? Luiz, camisa número 15, entrando na equipe do Vasco. É, o Luiz não estava nem relacionado aqui na nossa planilha, viu, Paulo Roberto? Coisas do nosso esporte, do nosso futebol. Vai dar a saída a equipe do Andirá. Já está autorizado, bola rolando, valendo aí, segundo tempo. Campeonato Acriano sub-20, segundo tempo, já rolando a bola aqui no Florestão. Andirá e Vasco da Gama, valendo aí. Classificação para a semifinal. Quem vai ter vantagem aí para os jogos da semifinal? O Vasco vai tocando a bola. Vai trabalhando aí com o Halisson, Zé Halisson. Tentou fazer a jogada ali, perdeu. Bola ligada mais uma vez com camisa número 11 do Vasco. Aí chega com tudo, comemora aí. O lateral Alain, tirou a bola para a lateral. Lateral que vai bater a equipe vascaína. Já chega na bola. E aí 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 Tentou fazer a jogada. Tentou fazer a jogada ali, perdeu. Bola ligada mais uma vez com camisa número 11 do Vasco. Aí chega com tudo, comemora aí. O lateral Alain, tirou a bola para a lateral. Lateral que vai bater a equipe vascaína. Já chega na bola. Depois em quando dá aquela variada, né? Com certeza. Mas já estamos aí 100%. Você continua conectado. Você continua aí curtindo as emoções na FACTV. E aí E aí Você continua aí curtindo as emoções na FACTV. Campeonato Acriano. Bola com moeda. Já vai tentar fazer o cruzamento. A equipe não dirá. A equipe não dirá. Quando dá aquela variada, né? Com certeza. Mas já estamos aí 100%. Você continua conectado. Você continua aí curtindo as emoções na FACTV. Campeonato Acriano. Bola com moeda. Já vai tentar fazer o cruzamento. A equipe não dirá. A equipe não dirá. Maravilha, então. Tivemos aí mais uma quedazinha na internet. Estamos já tentando corrigir o problema. Já vai bater a equipe do Vasco da Gama. Chutou direto aí o Felipe Negão. Cortou bem a zaga do Andirá. A bola vai para escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pela equipe do Vasco. A equipe do Vasco pressiona nesse início do segundo tempo. A equipe do Vasco quer o empate. A equipe do Vasco quer a vitória. Já foi autorizado. Já foi autorizado. Vai bater. Pegou mal na bola. Já sobra para o camisa número 5 o Blade. Blade domina. Já faz a abertura. A equipe do Vasco trabalha. João Pereira. Já passa a bola para o Luiz. Luiz que acabou de entrar. Tenta fazer o lançamento. Olha a furada. Olha o Mustela. Tentou o arremate de longe o Felipe Negão. A bola vai por cima do gol do goleiro Riquelme. Tentou aí um arremate o Felipe Negão. De fora da área. Mas pegou mal. Pegou de chapa, Paulo Roberto. E a bola passa por cima do gol. De chapa. Dificilmente ela não ia subir como ela subiu. Peito de pé. O campo está malhado. Hoje a bola não encharca mais como encharcava antigamente. A bola continua com o mesmo peso que iniciou o jogo. É feita com material específico para esse tipo de campo. E também de chuva. E se ele pega com peito de pé, talvez tivesse arrumado alguma coisa ali para o Riquelme. Mas pegou muito mal de chapa e isolou a bola. Situação complicada para os goleiros quando o gramado está molhado. Se o jogador pegar certo, a bola vai com mais velocidade. Vai descendo a equipe do Andirá. Camisa número 7, Peteca. Ótimo lançamento ali para o Vinícius. O Vinícius chegou empurrando com força excessiva. Falta marcada em cima do zagueiro do Vasco. Vai ser cobrado aí pela equipe Vascaína. Já está ali o goleiro Raimundo Borges. Já deixou a bola para o zagueiro que é o Deba. Deba, capitão da equipe Vascaína. Já faz a cobrança da falta. Já sobe ali o zagueiro, mas fez uma carga aí pesada. Em cima do jogador do Vasco, o Ricardo. Ricardo, camisa número 4. Pulou em cima ali do Gabriel e fez a falta. Falta que já vai ser cobrada pelo Felipe Negão. Felipe Negão levanta a cabeça. A cabeça. Ele conseguiu fazer uma jogada em dois lances. Ele chutou, a bola ficou na água. Ele não viu. A força da água estava quase embaixo dos pés dele. Ele não viu. Chutou a bola na poça, a bola ficou. Aí ele... Ele realmente sabe que é 4 anos de jogo em única contra ele. E 21 anos de jogo no tempo. Ele não MORE para o seu risco. Ele não viu. Ele também tem muito menor que ímã se transforma. Ele não viu. Ele também tinha muito tempo. Ele já faz como 6 anos de jogo. Ele é um dia mais de fator e temporada. Ele não viu. Embyando que aquele humidity era de fissão seria gratuito. Ele não viu, chutou a bola na poça, a bola ficou, aí ele... Jogou dessa forma, vai lá a equipe do Andirá, vai tentando com o lateral direito, Alain fez o cruzamento, jogou a bola lá na área, a bola sobra com a equipe do Vasco, recuperada aí pela equipe do Andirá, não conseguem acertar os passes bem próximos, nem a equipe do Andirá, nem a equipe do Vasco. Bola presa ali, vai tentando com o Felipe Negão, mas não consegue, Felipe Negão, camisa 10, domina, é derrubado, o juiz manda seguir, Zé Halisson faz o toque, recebe novamente, tenta fazer a abertura no meio, mas não consegue. Vai tentando sair a equipe do Andirá, a bola sai, é lateral que cobra a equipe do Vasco. Campeonato Acriano, essas são as emoções do Sub-20 pra você, você que está curtindo a nossa programação, na FAC TV. Acesse o site, compartilhe, www.elevensportes.com. Vai tentando aí o Vasco da Gama, bola cortada mais uma vez pela equipe do Andirá. Chegou forte ali na disputa, o jogador do Vasco, e parece que acertou aí o jogador da equipe do Andirá. Já está de pé, tudo normal, lateral que vai ser cobrado pela equipe do Andirá. Mas o árbitro diz que foi falta, bola ao chão, já está autorizado. Já bate a bola, o camisa número 3, já sobra ali pro Moeda, Moeda na disputa. Mas chegou com força excessiva, marcado mais uma vez aí, o lateral pra equipe do Vasco. Já fez a cobrança, a bola sobra mais uma vez com a equipe do Andirá. Já vai fazendo o trabalho, vai tentando desafogar um pouco a jogada ali. Mas essa bola cruzada pelo meio não dá certo não. Vai tentando aí o camisa número 6 do Vasco, Eric. Já perdeu a bola, recuperou. Está sendo atropelado aí, chega num carrinho forte, em cima do Eric. Aí o camisa número 10, Marlon, o autor do gol, o único gol do jogo até agora. Andirá 1, Vasco da Gama 0. Chegou atropelando ali num carrinho o Marlon, passando por cima aí do Eric. Eric já está de pé e com a bola. Faz a tabelinha aqui, 1-2 com o Felipe Negão. Marlon já tenta jogar ali procurando o Zé Halisson, mas pede a bola. Vai disputando a equipe do Vasco. A bola pega no Rian. Pega no Alain, melhor dizendo, camisa número 2. E a lateral que vai cobrar a equipe vascaína. Está ali amarrando a chuteira. O Eric já foi autorizado, já fez a ligação com o Felipe Negão, mas a bola correu demais. Sobrou aqui com o Vinícius. Ele está sozinho contra a marcação do Vasco. Já tenta jogar, tenta sair, mas o Deba pega, já joga a bola para frente. É o Zé Halisson que domina, com a perna direita. Tenta fazer ali com o Negão a tabela. Negão bate direto, mas recuou, na verdade, a bola para o Riquelme, goleiro do Andirá. Mais uma tentativa frustrada aí do camisa número 10, Felipe Negão, hein, Paulo? O Negão recebeu ali na frente da área, aí ele arriscou. Só que o Riquelme está escaldado, bola molhada, campo escorregadio. Ele abafou ela na segunda. Primeiro ele amorteceu, jogou no gramado. E sabe que se jogar ela vai bater, vai picar, não vai espirrar para nenhum lado. E foi lá, fez a defesa da tranquilidade. Segue um para o Morcego, um para o Andirá, zero para o Vasco. Está aí, um a zero, um a zero para o Andirá. Vai o Vasco da Gama, vai tentando ali com o Zé Halisson. Pediram a falta, o juiz disse que não foi nada. Só marcou lateral, lateral para a equipe do Vasco da Gama. Já está lá o João Pereira. João Pereira vai repor a bola no ataque do Vasco. Já tenta fazer o toque. Com o camisa número 11, Zé Halisson. Já toca para o Negão. Negão pediu falta, mas não foi nada. Colocou a mão na bola, hein? E o hábito deu aí, falta para o Andirá. Falta para a equipe do Andirá, que vai ser cobrada. Doze minutos de bola rolando. Segundo tempo, aqui no Florestão. Não, a chuva foi embora. O gramado ainda está um pouco ensopado. Vai tentando aí as jogadas a equipe do Vasco. O jogo fica trucado. Vai tentando ir para cima o Luiz. Luiz vai e faz o giro. Faz a tabela. Vai tentando a equipe do Vasco encontrar o espaço na defesa do Andirá. Boa bola, boa bola aberta. Já faz o levantamento, Zé Halisson. Tentando aí buscar. Do outro lado. Opa! Uma chegada mais dura do Marlon. Chegou por trás. E o hábito em cima do lance. Marcou a falta. Falta em cima do Eric. Camisa número 6. Chegou aí com força excessiva o jogador Marlon. Fez a falta. Falta aqui pela esquerda. Falta boa para quem vai bater com o pé direito. Já está ali na bola o zagueirão Deba. O Júnior... O Felipe Negão já desistiu. Já saiu. O Zé Halisson também. Está ajeitando a bola com carinho. Camisa número 4 do Vasco. É o capitão Deba. A barreira está formada. O jogador... O goleiro Riquelme se prepara. Porque aí vem canhão. Já está preparado. Só esperando autorizar. O hábito da partida. Autoriza. Vai Deba. Caminhou. Bateu em cima da barreira. No rebote Deba consegue. Mais uma vez. A bola não saiu. Tentou o cruzamento. Espalma para escanteio Riquelme. Espalma a bola para escanteio. Uma boa jogada aí do Deba. Acertou ali o chute na barreira. Está caído o jogador do Andirá. No rebote foi para cima, Paulo. E quase, quase conseguem fazer o cruzamento na área. Foi a boa jogada na cobrança da falta. Ele acertou o jogador número oito. Que é o Rodrigo. Que estava na parede. Aí na volta ele ganhou. A bola foi para a grande área. O cruzamento. Aí o goleiro Riquelme. Por isso, por isso, o goleiro Riquelme. O goleiro Riquelme é o Vasco. Escanteio para o Vasco. Bola batida na área. Cortada pela equipe do Andirá. Já chegou tirando tudo ali. Afastando o perigo. A bola sobra com o Andirá. É o Moeda. Tentou dominar. Fez a inversão. Boa inversão. Abrindo o jogo. Aqui do outro lado. Já vai tentar fazer a ligação ali com o Peteca. Aí chegou com ele. O Belor fez o corte. Lateral para a equipe do Andirá. Pode falar, Roberto. Paulo. A chuva voltou, viu? Com mais intensidade. Agora de novo aqui na região do Florestal. Boa demais. Essa garoa, hein? Essa garoa para quem está em casa é bom demais. Agora para quem está jogando bola dificulta as coisas. Esse é o campeonato do Acriano Sub-20. Aqui na FacTV. Você ligado e conectado. Assistindo tudo. Você não perde um lance aqui. Bola cobrada. Olha o Moeda. Arriscou de longe. A bola passa à esquerda do goleiro. Raimundo Borges do Vasco da Gama. Tiro de meta. Já sai jogando curtinho ali com o Deba. Deba já abre aqui com o Eric. Eric já faz a tabela no meio com o Blade. O Blade faz o giro. É apertado ali pelo Peteca. Peteca chegou empurrando. A assistente deu falta. Levantou a bandeira. Falta anotada e falta batida. Já vai tentando ali o Vasco da Gama. Mas a bola é espirrada e sobra com o Andirá. Já faz a ligação procurando ali o centroavante. Camisa número 9 do Andirá que é o Vinícius. O Vinícius ia tentando a tabela. Foi derrubado o jogador do Andirá. Falta. Que era o camisa número 10 Marlon. O Marlon foi atropelado, hein, Paulo Roberto? Atropelado. Falta bem marcada. O Eric que chegou por trás ali no Marlon. Ele já pegou umas 3 do Marlon, né? E o árbitro só marca e contemporiza. Não toma a decisão correta. Porque na primeira entrada do Marlon, no Eric. Foi um carrino. Bem aqui à frente. Ele poderia ter dado cartão amarelo. Não deu. Na sequência, o Marlon fez outra falta no Eric. Lá na frente da área. E ele também deixou passar em breve. Agora o Eric chegou por trás. E ele também não deu cartão amarelo para o jogador do Vasco. Falta batida. Olha a moeda. Que chute forte. Quase, quase surpreendendo aí o goleiro do Vasco. Bola levantada na área. E atentando aí. A equipe do Vasco saiu do sufoco, mas não consegue. Recupera a bola aqui. A equipe não dirá. Olha a moeda. Partindo para cima do Eric. Entrou na área. Invadiu. Foi derrubado. O árbitro disse que não foi nada. Já ia tentando sair, fazer a ligação. A equipe vascaína. Mas não deu certo. Bola levantada na área. Olha ali a indecisão do goleiro com o zagueiro. Quase, quase que se aproveita da situação. A equipe do Andirá. A equipe do Andirá nesse momento pressiona. Quando começa a chuva, aperta o Andirá. Vai para cima a equipe do Morcego. O Vasco da Gama tenta sair. Tenta... Tenta aí a reação. Não consegue. Estava sozinho. Sozinho ali. O jogador Alain. Mas preferiu não brincar. Colocou a bola para a lateral. Lateral que já vem aqui. O jogador Eric para bater. Lateral para o Vasco. Já cobra ali para Felipe Negão. Já devolve a bola para o Eric. Eric já arma no meio com o Blade. Blade para Beló. Beló de volta para Felipe Negão. Felipe Negão já vira. Inverte o jogo. A bola já chega lá na direita. Tenta ir para cima. A equipe do Vasco. Mas não consegue. É desarmado. A bola sobra aí mais uma vez. Felipe Negão. Vai trabalhando com o Luiz. Luiz abre lá com o camisa 7 Beló. Mais uma vez perde a bola. A equipe do Vasco. Recupera o Andirá. Já vai tentando fazer a ligação. Que boa bola. Era o Marlon que ia tentando dominar. A bola correu demais. Não conseguiu chegar na bola. Vai fazendo a tabela aqui. A equipe do Andirá. Começando o jogo novamente. Com o Alain. Alain lateral direito. Ia tentando ir para cima do Deba ali. Não deu certo. Evita o escanteio. Já abre a jogada com o Eric. Eric devolve para a Deba. Camisa número 4. Capitão da equipe Vascaína. Fez um belo lançamento aqui para o Halisson. Aí chega com tudo o zagueiro Ricardo. Camisa número 4. Vai mudar o Andirá, Cris. Vamos lá. Vai mudar o Andirá. Vamos só alterar aqui. Porque o 4 é o Valadão. E o 3 é o Ricardo. Já vamos fazer aqui essa mudança também. Que estava errado aqui na nossa planilha. Aí entrando o camisa número... Entrou o camisa número 20. Inícios 9. Entrou o 20, que é o alemão. E o Lima número 15. E o Lima número 15. Tá aí então. Duas alterações na equipe do Morcego. Falta já batida pela equipe do Vasco. O Luiz ia tentando uma investida lá pela direita. A bola bateu no jogador do Andirá. Lateral para a equipe Vascaína. Bola já cobrada. Felipe Negão. Caindo lá pela direita agora. Tentou fazer a ligação aqui com o Gabriel. A bola sobra. Fácil, fácil para o goleiro Riquelme. O goleiro Riquelme do Andirá. Já sai jogando. Com camisa número 3, Ricardo. Agora sim. Lá vai a equipe do Morcego. Boa bola. Não está impedido. Pode fazer o gol. Acabou de entrar. Acabou de entrar. O alemão, camisa 20. Já chegou desperdiçando uma excelente oportunidade, Paulo Roberto. A bola passou pertinho, mas podia ter caprichado mais. Eles parecem que arquivaram essa jogada no banco de reservas. É tanto que a jogada veio lá da esquerda, no cruzamento do Lima. Aí o alemão abriu demais o toque. Ele poderia ter tocado em linha reta, que o goleiro ficou na dúvida. O glorioso Borges, do time do Vasco, ele abriu tentando o canto esquerdo embaixo. Mas a bola acabou saindo. Rente a trave, linha de fundo. O time do Andirá perdeu, que seria o segundo gol no jogo. Segue vencendo por 1 a 0. Poderia estar melhor no jogo o Andirá, se tivesse feito esse gol o alemão. Está aí a equipe do Vasco. Vai tentando a jogada com o Zé Rallison. Fez o cruzamento o Eric. Boa bola. Estava sozinho, sozinho. O zagueiro Valadão colocou a bola para escanteio. Parece que houve uma falta de comunicação ali na zaga do Andirá. Escanteio de graça, de graça para a equipe vascaína. Vai ser cobrado aqui pela direita. É o camisa número 7, Beló. Já está autorizado pelo árbitro. Jogada ensaiada do Vasco. Zé Rallison tenta fazer o cruzamento. Opa, pediu mão. O juiz diz que não foi nada. A bola sobrou ali para o goleiro Riquelme. O goleiro Riquelme já despacha para frente. Já tira ali o lateral esquerdo, João Pereira. A bola sobra lá com Moeda. Moeda está invadindo sozinha a área. Vai chutar. Bate em cima da zaga. Em cima da defesa do Vasco. Um bom ataque da equipe do Andirá. Moeda foi para cima. Quase, quase conseguiu o arremate. Bateu em cima da zaga da equipe do Andirá, Paulo. É, vacilo. Porque o Vasco tinha a bola dominada lá com o lateral direito do nosso glorioso João Pereira. E ele acabou perdendo essa bola para o Moeda. Arrumou todo esse salseiro. Foi preciso. O Rian, número 3, chegar, vai mandar a bola para o fundo. Lá vem o Andirá vencendo por 1x0. Escanteio por Andirá. Já batido. A equipe do Vasco corta parcialmente. Já tirou ali o Felipe Negão. A bola sobra mais uma vez aqui nos pés da equipe do Andirá. Ia tentando a jogada. Olha o contra-ataque do Vasco. Vai chegar o zagueirão. Camisa número 3. Ricardo faz o corte. É lateral para a equipe do Vasco. Estava com o freio de mão puxado. O ataque vascaíno. Chegou a primeira defesa do Andirá. Já vai ser cobrado aí o lateral. 24 minutos de bola rolando. Segundo tempo. Campeonato está criando o sub-20. 1x0 para a equipe do Andirá. O Andirá vai vencendo o Vasco da gama. E vai ganhando aí a vantagem do empate nas semifinais. Os confrontos vão ser decididos hoje. Lá vai a equipe do Andirá. Vai atacando o alemão. Acabou de entrar. Foi desarmado na bola. Na bola, na bola pelo Deba. O Deba ia tentando sair jogar. Ia tentando aí fazer a jogada. E a bola foi lançada para a lateral. Lateral que vai ser cobrada aí pela equipe do Andirá. Não deixe de acessar. Não deixe de acessar. www.elevensportes.com Compartilhe com os amigos, com os familiares. Com todo mundo. Você que gosta. Você que é amante do esporte. Gosta do futebol acreano. Você que é torcedor aí do Vasco da gama. Do Galvez. Do Andirá. Do Galo. De todas as equipes. Do profissional. Também do sub-20. Lá vai Moeda. Boa ajeitada. Um arremate forte. Houve o desvio do goleiro. Raimundo Borges. E a bola bateu no travessão. Quase, quase, quase. Que o morcego faz o segundo. Que jogada do Moedem. Deixou na cara do gol o jogador do Andirá. Escanteio. Escanteio que vai ser cobrado. É pressão. É pressão do morcego. O Andirá em cima do Vasco da gama. Querendo o segundo gol. Escanteio cobrado. Subiu ali na dividida. A bola sobra, sobra fácil. Para o goleiro Borges. E já tenta fazer a ligação. Mas a bola sobra fácil aqui para a equipe do Andirá. Recuperada pelo Vasco. Zé Rallison faz o toque no meio. Vai tentando ali chegar o Felipe Negão. Disputa a bola. Consegue ganhar. A bola sobra com o Luiz. Opa! Furou o zagueirão. Chegou tirando com tudo, com tudo. Lateral, Alain. Bola espirrada. Bola para a lateral. Lateral que cobra a equipe do Vasco da gama. Teremos mais alterações aí, Paulo Roberto. Moeda está indo embora. Luiz 21 está vindo, viu? 21 Luiz. Camisa 21 Luiz. Entrando no lugar de Moeda. E o 22 é o Gil. Vamos ver no lugar que ele vai entrar. Aí o Moeda está lá do outro lado. Já vai sair que está lá a próxima. Está saindo Moeda lá pela lateral do campo. Já temos aqui o outro jogador do Andirá que vai ser substituído. É o Camisa 10 Marlon. Marlon autor do gol. E entrou o Gil no lugar dele. Marlon autor do gol. Camisa número 10 deixando o campo também. Já contribuiu aí. Já fez a sua parte o Marlon. Até agora é o gol vencedor dessa partida. Já cobrado aí pelo Vasco da gama lateral. Bola disputada. Sobra. E o lateral agora é para a equipe do Andirá. E o clima dá uma esfriada nesse momento, hein? Nesse momento aquele calor vai embora. Temos uma brisa refrescante aqui no Florestão. Lá vai a equipe do Andirá. Já subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Estava impedido. Estava na banheira. O jogador camisa número 21 que acabou de entrar aí. O Luiz. Estava o Luiz e o Gil na bola. Estavam impedidos. Posição de impedimento. Já cobrada. A equipe do Vasco da gama vai tocando a bola. Felipe Negão. Faz lá o toque com o João Pereira. Já despacha a bola para frente. Já responde a equipe do Andirá. Tenta sair a equipe do Vasco. Não consegue. A equipe do Andirá recupera a bola. Consegue o lateral. O lateral já vai ser cobrado. Caminha bem devagar. Parece que não tem pressa. A equipe do Andirá vai vencendo por 1 a 0. Já está lá na bola o Alain. Camisa número 6. Já faz a cobrança. Está pressionado ali. Tentou fazer o giro. E o Bandeirinha está dizendo que a bola saiu. O assistente marcou o lateral. O lateral que vai ser cobrado pela equipe do Andirá. Já faz a cobrança. São três jogadores do Vasco em cima do jogador do Andirá. Ele não consegue fazer nada. E a bola sai. É tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Vasco da Gama. O Vascão vai perdendo por 1 a 0. O Vascão vai perdendo por 1 a 0. O Andirá vai levando a melhor. Nos jogos da semifinal vai ter a vantagem do empate o Andirá por enquanto. Está indo aí a 15 pontos a equipe do Andirá. O Vasco vai permanecendo com 13. O Galvez fez 16 pontos. A equipe do Atlético se classificou com 9. Teremos aí os confrontos na semifinal. Muita emoção. Maravilha. Falta marcada. A equipe do Vasco da Gama vai bater a falta. Já bateu. Deba. Vai tentando fazer a inversão para o Luiz. Lá do outro lado do campo. Luiz já cortou para o meio. Já toca a bola Luiz para o Blade. O Blade já toca para o Rian. O Rian tenta fazer o lançamento. Tenta fazer a ligação. Essa bola aí não está dando certo. Essa bola lançada do Vasco. Recupera ali com o Luiz. Toca a bola para o João Pereira. João Pereira tenta novamente fazer a tabela ali com o Luiz. A bola sai. É lateral. Lateral para a equipe do Vasco. O Vasco da Gama vai correndo atrás. Vai tentando aí o Vasco da Gama um empate. Um empate que dá a vantagem aí para o Vasco da Gama. Já reverte toda a situação na semifinal. Se o Vasco da Gama conseguir o empate aqui, vai ficar em segundo colocado. E aí vai ter a vantagem de jogar pelo empate nas semifinais. Vai o Andirá, costurando ali muito bem pelo meio. Bola lançada ali para o Camisa 22 Gil. Gil patindo para cima, no mano a mano. Chegou no apoio o defensor da equipe do Vasco. Houve uma indecisão ali da assistente. Mas ela marcou. Lateral para o Vasco da Gama. Já cobrou aí o Eric. Para o Deba. A bola bateu na mão do Alemão. O árbitro disse que não foi nada. O Andirá consegue mais uma vez ali a caminhada com o Camisa 15 Lima. Foi derrubado, foi atropelado o Lima. O árbitro estava em cima e marcou. Falta perigosa, falta perigosa para a equipe do Andirá. Vai ser batida aqui pela direita. Já está se posicionando ali para a bola o Camisa 8, Rodrigo. Rodrigo já ajeita a bola com carinho. A equipe do Andirá tem uma falta perigosa. A bola vai ser levantada na área. Os zagueiros da equipe do Andirá já estão lá posicionados. Olha o perigo. Bola levantada na área. Subiu. Subiu para afastar tudo a equipe do Vasco. Olha o contra-ataque. A bola aqui com o Zé Halisson. Está ele sozinho. Já passou aqui por esse lado. Tentou fazer a ligação. Olho no lance. Bateu fraco. Fraco, Luiz. Fraco, fraco. Só recuou a bola aí para o Riquelme. E o Riquelme já despacha. O Andirá parece ter mais pressa do que a equipe do Vasco. Bola bem lançada. Vai sobrar sozinho. Subiu a bandeira. Estava impedido. Não vale nada. Não vale nada. Era o camisa número 15 Lima que estava ali na banheira. E não valeu. Já foi cobrado aí o impedimento. Já afasta aí a equipe do Andirá. Novamente a bola sobrando ali. Com camisa 21. Que é o Luiz. Luiz perdeu a bola. Felipe Negão. Retomou. Tocou para Luiz. Luiz já joga ali com o João Pereira. Tentou fazer a ligação. O João Pereira não conseguiu. O Deba dá um chutão para frente. A bola sai para a lateral. Paulo Roberto. O que você está achando do jogo nesse segundo tempo? Temos 33 minutos, Paulo. Será que o Vasco vai reagir ou não? O Vasco já teve as suas chances de chegar pelo menos ao empate a esta altura. Mas como o time do Andirá também... Olha aí. Olho no lance. Tentou recuar, Paulo. Desculpa. Opa. Soltou a bola. Bateu. E foi gol. Foi gol. Olha aí. Gol. 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 do Andirá na bobeira da zaga com o goleiro do Vasco da Gama. Ele não tem nada com isso. Ele não tem nada com isso. A bola sobrou facinho para Luiz. Camisa 21. Ele estava esperto. Estava ligado. Empurrou com o pé esquerdo para dentro do gol. Agora o Andirá tem dois. Vasco da Gama tem zero. Paulo Roberto, que indecisão do goleiro e da zaga do Vasco da Gama. A bola sobrou facinho, facinho e só empurrou o Luiz para dentro. A bola longa já foi um problema para a defesa do Vasco. Porque não conseguiram acompanhar o jogador da 22 do Vasco, que era o Gil, que estava por lá. Fez toda a jogada. O cruzamento, né? O goleiro saiu e já ficou pintado aqui fora da área. Ele cruzou a procura do Luiz. O Luiz não conseguiu no primeiro lance. Mas é como todos imaginavam. Só tinha jogadores do Vasco perto da bola, inclusive o goleirão Aymundo Paiva. O Paiva resolveu soltar essa bola. Ele espirrou nele. Aí, meu, no gol ficou vazio. Aí o Luiz só bateu para dentro para marcar aí o segundo gol do Andirá. E eu acredito que dando números finais até aqui no placar favorável ao time do Andirá. Andirá tem dois. O Vasco ensaiava uma reação. Mais um gol deste. Da maneira do que foi, isso aí é um baque, é um golpe. É o Vasco nocauteado em pé, querido. Exatamente. O Vasco é um nocauteado aí pelo Andirá, pelo Morcego. 2x0. 2x0 para o Morcego. Falta marcada para a equipe do Andirá. O Andirá todo no ataque aqui do Vasco da Gama. Apesar de estar vencendo a partida por 2x0, não desiste. Quer mais. A equipe do Morcego quer mais. Falta batida direta. O árbitro disse que não tinha autorizado. Voltou aí para ajeitar a barreira. Vai ser cobrada novamente a falta. Quem está na bola ali é o zagueirão. O camisa número 4, Valadão. Com o seu cabelo platinado. Ah, esse aí é o Ricardo. Ricardo já bateu. Bateu mais uma vez. Ele teve a chance de ensaiar. Ensaiou mal. E bateu mal a falta. Mais uma vez por cima do gol do Raimundo Borges do Vasco. Falta mal batida aí pelo Ricardo. Camisa 3. Já saiu o Deba. Saiu jogando aí para a equipe do Vasco. Já está na bola ali o Beló. Tentou fazer a ligação. Essa bola não está dando certo. Essa ligação aí dos cabeças de área com o ataque do Vasco. Não conseguem fazer essa ligação. Não conseguem chegar com perigo ao setor defensivo do Andirá. lateral cobrado. O Vasco da Gama vai tentando a investida lá pela direita. Não consegue. Já sai jogando aí mais uma vez o Andirá. Campeonato Acriano Sub-20. Você assistindo as emoções desse clássico Andirá 2, Vasco da Gama Zero, aqui na FAC TV. Não esqueça de acessar o nosso site. Elevensportes.com Compartilhe as emoções do futebol Acriano com seus amigos, familiares, vizinhos, com todo mundo. Compartilhe à vontade. Acesse aí e confira todas as emoções do Campeonato Acriano Profissional. Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Sub-20, Sub-17. Vem aí as emoções da semifinal. Você não vai perder, com certeza. Qual o seu time de preferência? Lembrando que o Campeonato Sub-20 vale aí vaga para a Copa do Brasil Sub-20 e também garante vaga para a equipe campeã para a Copa São Paulo de Juniores. Bola parada no gramado. Estendido um corpo aí. Caído um jogador do Andirá. Já foi solicitada aí a entrada do departamento médico. Está lá. Caído o jogador da equipe do Andirá. Aproveitam os outros jogadores para tomar aquela água. Dá aquela hidratada. Temos aí 38 minutos de jogo, Paulo Roberto. 38 minutos. Você disse que o Vasco agora parece que não esboça mais reação. Parece que está tudo definido. Mas no futebol podemos ter surpresas, né Paulo? Tudo é possível. Mas a situação aqui está mais fácil onde irá marcar um terceiro gol do que o Vasco marcar o seu primeiro gol. A gente já viu o abatimento dos jogadores do Vasco. Como foi dito, o Vasco colocou alguns jogadores para esse confronto porque o objetivo do Vasco era chegar lá em primeiro. Teoricamente, pegar um Atlético na semifinal. Mas os planos do Vasco acabaram não dando certo. E com isso nós vamos ter um Vasco que andirá novamente. Tudo indica. Porque o Galvez é o líder. É o primeiro. Na fase de classificação, pegou o Atlético no quarto. O segundo vai pegar o terceiro. Isso é só uma prévia para o fim de semana. Tá aí então. Teremos aí, se se confirmar esse placar, teremos mais um jogo entre as duas equipes. E teremos alteração agora. Saindo aí o camisa número oito. que é o Rodrigo, jogador do Andirá, para a entrada do camisa 19. Entrou o Robinho. Robinho, camisa 19. E entrou no lugar do camisa 6, Alain, o 23, né? Cauê. 23. Ele entrou, parece que meio torto já. Mas vamos lá. Vamos torcer. Pode ser um craque, mas pelo aquecimento. Tá aí então. Analisando aqui a entrada do Cauê, nosso amigo Paulo Roberto. Tá aí a equipe do Vasco ia tentando mais uma jogada, mas a bola foi desperdiçada. Jogada para a lateral. Lateral que vai cobrar a equipe do Andirá. Andirá tranquilo na partida. Ganhando de 2 a 0. Agora poupando seus jogadores. Fez várias alterações. A equipe do Vasco mexeu só uma vez. Olha ali o Deba fazendo recuo de cabeça. Para o goleiro Borges do Vasco. Já tenta sair jogando. Tentou fazer o domínio ali o Zé Halisson, mas sofreu a falta. Fez a carga em cima dele o Alain. Falta que vai ser cobrada pela equipe do Vasco. Já está lá na bola o Felipe Negão. Camisa número 10. Faz a cobrança lá para dentro da área. Subiu mais uma vez o zagueiro Ricardo. Camisa 3. Fez o corte. Já vai sair jogando a equipe do Andirá. Boa bola no meio. Retoma a equipe do Vasco. Zé Halisson com ela. Vai tentando levar lá pela direita. Lateral. Tem mais um jogador caído aí no gramado. É do Andirá. Fala Paulo. Então você observa aí que nós já estamos caminhando para o final desse jogo. E alguns jogadores do Andirá estão com o uniforme sujo por conta da chuva. A lama, o barro que o gramado aí é feito com barro especial. Mas o glorioso Cauê entrou agora há pouco. Quem chegou aqui, que é porque você não pode vir ao estádio. Mas quem está assistindo, vai achar que ele estava jogando em 90 minutos. Olha o uniforme dele. Bem observado, Paulo. Bem observado, meu amigo Paulo Roberto. Bem observado. Daqui a pouco nós vamos dar um close aí no Cauê para a gente ver o uniforme dele. Esse aí vai ter que pagar a lavadeira dobrado, hein? Vai ter que usar muito sabão em pó para tirar o encardido dessa blusa, Cauê. Escanteio para a equipe do Vasco. Cobrada. A bola sobra ali para a equipe do Andirá. Olha aí, boa bola. Ia tentando fazer a ligação aqui do outro lado, mas não conseguiu. Bola com o Luiz, camisa 15 do Vasco. Cauê número 23. Já faz a virada de bola o Blade. Se esforçou bastante, conseguiu evitar que a bola saísse. Mais uma vez o Blade, camisa 5. Domina, vai para cima. Vai tentando aí diminuir um pouco o placar da equipe do Vasco. Bola virada, bola invertida. Está aí o camisa 23, Cauê. Já faz a ligação lá pela esquerda. Vai chegando o Andirá. Cortou para o meio. Vem sozinho, armou. Boa jogada. Bateu colocado. Bateu colocado. Bonito, bonito. Que bela defesa do goleiro Raimundo Borges. Voou com estilo de mão trocada. E tirou a bola para escanteio. Escanteio para a equipe do Andirá. Quem foi que fez esse arremate bonito aí, Paulo Roberto? Carroeiro, número 23. Pertei essa bola lá na gaveta. Só que o Borges disse aqui, não. Abriu a mão esquerda, a mão direita e chegou para o fundo. Nós vamos a 50 minutos, viu, Crespo? 2 a 0, Mosseco. Aí, teremos mão cheia. Cinco minutos de acréscimo. Vai tentando chegar ali mais uma vez a equipe do Andirá. O Vasco recupera. Já tenta fazer aqui o lançamento. Chega o zagueirão. Camisa número 4, Valadão. Tira a bola. É lateral que a equipe Vasco ainda vai cobrar. A gente tentando secar aqui o Cauê. E o Cauê quase faz um golaço, hein? Quase coloca a bola lá no ângulo. Bateu com estilo, garoto. Vai tentando aí o Vasco da Gama. Mais uma chegada com o Luiz. Chegou firme nele ali. O camisa número 4, Valadão. Colocou a bola para a lateral. Lateral para a equipe do Vasco. Mas vai caminhando bem devagar, bem devagar para o Eric. Parece que está sem vontade até para bater o lateral. A equipe do Vasco desmotivada nesse momento. Perdendo por 2 a 0. 2 a 0 para a equipe do Mossego. 2 a 0 para o Andirá. Gol do Marlon e gol do Luiz. Já bate o lateral o Eric. Ali com o Felipe Negão. Felipe Negão tenta fazer o giro. Está marcado por 2. Joga a bola para a área. Corta mais uma vez. O Valadão. Mais um lateral para a equipe vascaína. Vai ser cobrado ali pelo Eric mais uma vez. Eric já repõe a bola em jogo. Já tenta fazer ali a tabela com o Felipe Negão. Foi derrubado. O árbitro marca falta. Falta para a equipe vascaína. Vai ser alçada dentro da área. Os zagueiros do Vasco não querem nem ir mais para o cabeceio. Só está lá o camisa número 3, Rian. O Deba desiste. Fica por aqui. Preparado para a bola com o pé esquerdo, o Eric. Vai levantar a bola na área. Bem levantada. Corta a zaga. Tira mais uma vez. A equipe do Andirá. Afasta o perigo. Boa bola da equipe vascaína. Tenta fazer o cruzamento. O camisa número 15. Luiz. A bola vai sobrando. Espirra para um lado e para o outro. Consegue afastar o perigo parcialmente. A equipe do Andirá. O Andirá, mas o árbitro marca a falta. Falta. Alivia o perigo. Falta já cobrada. Tem mais pressa o Andirá do que o Vasco. E o Andirá vai vencendo. Bola bem lançada na esquerda. Está no mano a mano. Já cortou para dentro. Levantou. Estava sozinho aqui o jogador Cauê. A bola sobra com a defensiva do Vasco. Bola bem lançada para Zé Halisson. Zé Halisson domina. Tenta a ligação com o Gabriel. Bola sobra fácil. Fácil, fácil. Para o goleiro Riquelme. Riquelme faz aquela novela. Dá a abraçada na bola. Pula. Faz um carinho. E agora sai jogando aqui com o número 22 Gil. Lembrando que daqui a pouquinho no final do jogo teremos a escolha do melhor jogador. Quem será que foi o craque dessa partida? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Faltam três minutos para o término do jogo. 47 jogados. A equipe do Vasco da Gama ainda tenta diminuir o placar. Bola cortada ali pelo Ricardo, zagueiro da equipe. Escanteio para o Vasco. Mais um escanteio no jogo. E parece que quem vai cobrar o escanteio aí, Paulo Roberto, é o assistente. Porque não aparece ninguém do Vasco para bater, hein? Ainda o Eric. A gente não cobra essa lá do outro lado. Tá lá o Eric partindo bem devagarzinho. Ainda lá. Bem devagarzinho. Depois de meia hora chegou o Eric. Eric camisa número seis. Vai fazer a cobrança. A equipe do Vasco já bem desanimada no final do jogo. Tenta aí o cabeceio. A bola sobra. Espirra. Tira, corta parcialmente a equipe do Andirá. Abrindo ali com o Felipe Negão. O Felipe Negão tenta fazer a inversão. Não consegue. Espana ali a bola de qualquer jeito. A equipe do Andirá. A bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Vasco. O árbitro pede a bola. Final de jogo. Aqui no Floreção. Andirá dois. Vasco da Gama zero. gols de Luiz e Marlon. Marlon de pênalti no primeiro tempo. E Luiz no segundo tempo após uma bobeira da defesa e do goleiro do Vasco da Gama. Tá aí então classificado em segundo lugar. A equipe do Mocego. O Galvez ficou em primeiro com dezesseis. Andirá tem 15 pontos.